Aê pessoal, bom dia, bom dia, nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2018, 23 de fevereiro de 2018, nós estamos mais uma vez aqui para melhor lhe informar, nesta manhã de sexta-feira, uma manhã que está um ventinho bem fresco aqui na nossa cidade, valeu, Kelma, Tamara, bom dia, bom dia, Gisele do Santos Argueiro, bom dia, Diego da Macena, bom dia a todos vocês, bom dia, meu Aquidauana, bom dia, Anastácio, bom dia, Pantanal, bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Brasil, bom dia a todos vocês que, nessa manhã de ensolarada aqui na nossa cidade, aqui da Uana, estão nos prestigiando já cedo aqui, pessoal. Nós estamos aqui no portal, em comemoração dos 100 anos de Aquidauana, novamente, bem de frente aqui à Igreja Matriz, eu vou virar minha câmera aqui, eu vou mostrar para vocês, este aqui é o portal, para quem não conhece, pessoal, este aqui é o portal dos 100 anos de Aquidauana, ele fica aqui na Praça da Matriz, é um portal que, na época, quem era o prefeito da cidade era Dr. Fernando Luiz Alves Ribeiro, mais conhecido como Tico Ribeiro, tá? O Aquidauana comemorou 100 anos em 1992, em 1992, e naquela época, o presidente da Câmara era Paulo César Rodrigues dos Reis, é isso aí, então, é com essa informação e mostrando o nosso cartão postal ali, a nossa Igreja Matriz, um dos cartões postais mais bonitos do Mato Grosso do Sul, que a gente comece essa nossa live na manhã de hoje, 6 horas e 13 minutos. Pessoal, nós estamos aqui por quê? As pessoas falam, ah, por que você não vai na Ponte Nova? Por que aqui na Ponte Velha fica a régua que marca o nível do rio Aquidauana? E graças a Deus as pessoas estavam falando do repique do rio, mas graças a Deus que se ele repicou foi bem lento, pessoal, porque não apareceu esse repique aqui. Segundo as informações, o rio chegou a 10 metros e 40 centímetros, 10 metros e 30, porque depois dos 10 metros, ele já não mostra mais na régua, a última régua que tem ali é a régua dos 10 metros, então passou dos 10 metros, aí todo mundo é 20, é 30, é 40, mas segundo o Mário Havaglia, que é coordenador da Defesa Civil do município, o rio Aquidauana chegou em 10 metros e 40 centímetros, tá? Ele baixou, ontem à noite eu vim aqui, tirei a última foto, aqui era aproximadamente umas 10 horas, ele estava com 9 metros e 22 centímetros. Ontem à noite chegou a 9 metros e 22 centímetros. Vamos chegar ali, a próxima régua ali, para falar como, para ver, mostrar para vocês que nos acompanham, para vocês que estão sempre comigo aqui nesse trabalho que eu faço aqui, quero agradecer a Marta Albuquerque Souza, bom dia Marta, bom dia também ao Fábio de Freitas, bom dia Ivone Lima, Sandra Soares, bom dia a todos vocês. Pessoal, não esqueçam, curtam e compartilhem o nosso trabalho, compartilhem a nossa live, para que nós, cada dia, a gente consiga melhorar mais e mais ainda o nosso trabalho. Ontem, no dia 22, teve presente aqui na cidade de Aquidauana, o governador Reinaldo Azambuja, que veio trazer emenda, veio trazer recursos para a cidade, recursos para a saúde de Aquidauana, totalizando um valor de 500 mil reais e recursos também para o município de Anastácio, porque não só Aquidauana foi atingido, mas Anastácio, Bonito, Miranda, Bodoquena, Jardim, Niuac, Guia Lopes, todo esse nosso entorno aqui, pessoal, foram, foi atingido, essas cidades foram atingidas pelas águas das chuvas. Então, o governador Reinaldo Azambuja escolheu Aquidauana como um marco, por quê? Porque aqui, o rio Aquidauana, ele é um rio muito maior e a cidade foi muito mais atingida. Então, o governador Reinaldo Azambuja, juntamente com a sua comitiva, estavam presentes aqui quatro deputados estaduais, Beto Pereira, Felipe Orro, Mara Caseiro e Enelvo, estavam fazendo parte dessa comitiva do governador Reinaldo Azambuja, e que desceu lá no nono batalhão de engenharia de combate, veio na passarela que está montada ainda ali na Duque de Caxias, que liga Aquidauana, Aquidauana mesmo, as pessoas descem ali antes da cabeceira da ponte nova e atravessa para o município de Anastácio. Depois, ele deu uma passada aqui na Ponte Velha e foi num abrigo. Um dos abrigos, o abrigo número um, eles dizem o abrigo número um, fica aqui no Salão Paroquial, onde a Igreja Matriz cedeu ali e tem 50 famílias ali alojadas. 50 famílias alojadas. Tem outros abrigos, mas o abrigo número um, tem um abrigo lá na Perpétuo Socorro, mas o abrigo número um é aqui no Salão Paroquial. Depois dali, ele foi recepcionado pelo presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Frederico Estela. Lá no sindicato, teve uma reunião lá com os prefeitos, com a liderança, e logo foi recepcionado com um belo almoço, feito pelo Rodolfo do Ponto Express, com a sua comitiva pantaneira. Bom dia, Kelma Tamara. Parabéns, governador Reinaldo. Deus abençoe as famílias. Antônia Arguilheira, parabéns a todos vocês que estão fazendo parte dessa nossa live. Ontem também, pessoal, no dia de ontem, quinta-feira, dia 22, foi uma noite muito sangrenta aqui na nossa cidade, Aquidauana. Na Nova Aquidauana, que é um dos bairros mais populosos aqui da nossa cidade, teve um homicídio. Na Nova Aquidauana ontem teve um homicídio e também uma tentativa de homicídio. Então, eles estavam juntos e o desafeto chegou, atirou em um dos integrantes que estavam ali, com dois tiros, ele que foi levado para o pronto-socorro do hospital regional, e também um deles, que na verdade o desafeto era com a esposa de um deles, e um deles foi atingido e, infelizmente, não resistiu e veio a óbito no local. Então, uma noite sangrenta de 22 de fevereiro de 2018, que na Nova Aquidauana, um dos bairros mais populosos da nossa querida Aquidauana, teve um homicídio e uma tentativa de homicídio. Segundo informações também, agora nessa manhã nós já vamos checar, também teve lá no Cristo Rei, na cidade de Anastasio. Hoje, pessoal, dia 23, nessa sexta-feira, nós iremos receber aqui na cidade, Aquidauana irá receber o ministro Carlos Marum, ministro que será recebido em Campo Grande, primeiramente, às 9 horas, lá no diretório do MDB, agora não é mais PMDB, agora é MDB, e logo à tarde ele seguirá, juntamente com a vice-prefeita Selma Suleiman, para a Aquidauana. Então, vai ter uma coletiva com o ministro Carlos Marum, terá uma reunião também, juntamente com os integrantes do MDB, e o ministro Carlos Marum chegará na nossa cidade na tarde de hoje, sexta-feira. Então, muita coisa está acontecendo na nossa cidade, muita coisa tem para acontecer, e nós estamos vindo aqui para mostrar para vocês, para falar um pouco desse trabalho, do que acontece na nossa Aquidauana. Eu estou perto aqui da régua, eu vou tentar descer aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, a placa do Hotel Beira Rio, que elas já estão, já conseguimos vê-la. E aqui, eu vou descer aqui bem na beira do rio, pessoal. Hoje eu não estou na minha galocha, eu vou descer aqui, eu estou na beira do rio, olha, o rio subiu um pouquinho, opa, agora já molhou o meu sapato. O rio subiu um pouquinho, está com 9 metros e 24 centímetros. Então, 9 metros e 24 centímetros. Ontem ele estava com 9 metros e 22, 9 metros e 22, e hoje está na marca de 9 metros e 24 centímetros. Porém, o fluxo de pedestre, o fluxo de bicicleta, o fluxo de moto, o fluxo de carro, de caminhonete, aqui na Ponte Velha, está normal, pessoal. O fluxo do lado de lá, na cidade de Anastácio, ontem estava um pouco diferente, ainda tinha água. Porém, na tarde nós já viemos aqui, fizemos uma live, mostramos para vocês que já tinha, essa água já tinha baixado, já tinha passado. Então, o fluxo aqui na Ponte Velha está normal e também na Ponte Nova. Ontem eu passei lá na Ponte Nova de carro baixo, de Uno, estava tranquilo. E aqui na Ponte Velha também já está normalizado o trânsito. Porém, 9h24, pessoal, ainda é muita água que cai, que está passando aqui no Rio Aquidauana, que está atingindo ainda a nossa cidade. Muitas casas ainda estão com as águas dentro das casas, muito comércio ainda, alguns deles já baixaram a água. O pessoal estava esperando esse repique, que vinha, segundo informações de ontem à tarde, lá em Palmeiras já havia chegado e já tinha subido um metro a mais. Então, ontem estava 9h78, se baixou e ia chegar a um metro a mais, então ia subir mais do que a outra. A gente consegue ver ali, ainda rodando tronco de árvore, mas já parou. Sinal que, de onde ela está vindo, essa água já está somente escorrendo para o Pantanal. Cida Santos, 9,24 metros, Rio Aquidauana. Obrigado, Silva. Dalva Escobar, bom dia. Bom dia também, Antônia Aguilheira. Bom dia, Lúcia Borges. Bom dia, povo de Aquidauana. Mirele Santos, Ponte Nova está passando moto. Ontem estava, só que ainda está com água, tá? Tá, Mirele? Ainda está com água lá. Eu aconselho as pessoas que vão passar de moto, passe aqui pela Ponte Velha. Passe pela Ponte Velha, porém a Ponte Nova ainda está com água. Eu não posso confirmar essa informação, porque eu ainda não fui lá. Daqui a pouquinho, finalizando essa nossa live aqui, eu vou lá para a Ponte Nova. Vou mostrar também um pouco lá do Guarandi, do Baixadão. Vou mostrar um pouco também ali da Colônia do Pescador, que é o local onde tem mais casas, mais casas que são atingidas com essas cheias. A pedido do meu amigo Laudson Costa, Grande Chupim, pediu ontem, Robson, mostra para nós como que está o Guarandi, como que está a Colônia do Pescador. E eu, daqui a pouco, vou começar um trabalho lá nesse local. Então, hoje, muita coisa vai acontecer ainda na nossa cidade aqui da ONU. Espero que coisas boas. Nós temos aí a vinda do ministro Carlos Marum, ele que é homem de confiança do presidente Michel Temer. Homem de confiança. Ontem, aqui da ONU, recebeu o governador Reinaldo Zambuja, com toda a sua comitiva. Governador que esteve aqui, juntamente com ele, tiveram quatro deputados estaduais. Beto Pereira, Felipe Orro, Mara Caseiro e também o Enelvo. E hoje nós estamos recebendo aqui na nossa cidade o ministro Carlos Marum. Ele que é do MDB. A vice-prefeita Selma Suleiman vai para Campo Grande. Ele que vai desembarcar lá na cidade de Campo Grande é aproximadamente às nove horas. E logo após, terá uma reunião no diretório do MDB. E à tarde, Carlos Marum virá para a Kidauana, onde tem agenda com políticos, agenda com a imprensa. Muita coisa tem para acontecer aqui na nossa cidade. Regina Santos Eloy Menezes, Bom dia, sou filha de Kidauana, moro em Nova Alvorada do Sul. Amo seus vídeos para matar a saudade desses. Deus proteja a todos. Bom dia também, Eliane Santos. Bom dia a todos vocês. Pessoal, não esqueçam, curtam e compartilhem nossa live. Nessa manhã está um pouco friozinho aqui. Para mim está frio. 23 de fevereiro de 2018. 23 de fevereiro de 2018. A Kidauana, o rio A Kidauana ainda está fora do nível normal. O rio A Kidauana que amanheceu hoje com 9 metros, 9 metros e 24 centímetros. 9 metros e 24 centímetros na sua régua. 9 metros e 24 centímetros. E nós estamos aqui na expectativa que essa água baixe logo. Na expectativa que a vida do A Kidauanense, do Anastaciano, se normalize, né pessoal? A vida se normalize. Porque depois que as águas baixarem, aí tem que lavar as casas. Eu falo isso de experiência própria, porque durante muito tempo nós moramos, nosso jornal, a gráfica, foi ali beirando o córrego João Dias. Então com as cheias, com certeza a nossa casa era atingida. O imóvel ainda é da família e ainda está cheio d'água. Marcelo Reboá, Grande Robson. Valeu Marcelo. Marcelo, está bom de vir remar aqui no A Kidauana agora, na corredeira lá de Piraputanga. Então nem se fala, hein? Bom dia também. A Marinês Palmeira, aqui em Ponta Porã, está 16 graus. Olha, Ponta Porã está frio mesmo. Lá no sul do estado é muito mais frio que aqui no sudoeste. Ponta Porã, indicando agora na manhã dessa sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018, 16 graus. Bom dia também a Kátia Santana Souza. Bom dia, que Deus abençoe. Vamos ver o que mais que a Kátia fala aqui. Que Deus abençoe. Vamos ver, Kátia. Essa aqui da Oana querida. Robson, sempre nos dando a notícia em primeira mão. Itaporanga, São Paulo. Divisa com Paraná. Obrigado aí. A Bianca Pereira, vem embora. Valeu também. Bom dia também, Edmício Caldino. Bom dia, Robson. Passa de moto na Ponte Nova? Respondendo novamente essa pergunta, eu não fui ainda nessa manhã lá na Ponte Nova, Edmilson. Mas ontem à noite, eu passei lá, era aproximadamente umas quase 10 horas, moto passava, mas molhava o pé. Agora, é que tem muita gente, eles perguntam isso, pessoal, porque tem muita gente que pilota, muita gente de moto que não passa aqui na Ponte Velha. Tem gente que não passa, tem gente que não passa de medo, tem gente que não passa de medo de cair, de medo do barulho da ponte. Tem um monte de gente que não passa na Ponte Velha. Não passa mesmo. Mas, ó, aqui a gente consegue ver, aqui é o fluxo de moto, é tranquilo, não se molha. Lá do outro lado está tranquilo. Há passagem de moto também, porque nós estamos aqui do lado de Aquidauana. Eu estou caminhando aqui para o meio da ponte e a Ponte Velha, creio eu, hoje está um pouco acima do nível de ontem, dois centímetros a mais. Ontem estava 9,22, a última medida que eu obtive. E hoje está 9,24, 9,24. Nós mostrando aqui, ó, pessoal passando normalmente na Ponte Velha, com 9,24 metros. Adriana Pereira, Arce e Valério, passa de carro na Ponte Nova e na Ponte Velha? De carro passa, de carro passa nas duas pontes, tá? Eu passei ontem de Uno, lá na Ponte Nova, molha um pouco, é adrenalina, a mais passa sim. Claudinei Medina, bom dia, parabéns Rob, valeu Claudinei. Bendita Isa, morro de medo de passar na Ponte Velha, é isso aí. Eu esqueci, pessoal, que muita gente não passa nessa Ponte Velha aqui, muita gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. De tantas enchentes que aqui aconteceram, ela foi muito bem construída. A Ponte Velha, e é muita água que bate no pilar, ela tem um pilar só de sustentação, que é bem aqui embaixo da onde eu estou. Esse pilar é feito de pedra de arenito, a base, as cabeceiras dela também são feitas de pedra de arenito, então, a construção da Ponte Velha é uma construção muito bem feita. Bom dia, bom dia, Aline Rosa Boni, Santa Isabel, do Ivaí, no Paraná. Morro de saudades dessa cidade, abraço. Adriana Mongelli, Robson, gosto das suas lives, tenho acompanhado, saudades de aqui da Oana. Maria Sueli do Santos Barbosa, bom dia. Bom dia também, a Vânia Gonzalez, bom dia, França Macedo, Cida Santos, Robson, entra num barco, faz uma live da rua João de Almeida Castro. Olha que legal, essas sugestões é muito legal para nós. É isso que eu preciso, pessoal, dessas pautas que vocês nos enviam aqui, para a gente poder ir até lá. Eu vou até lá, vamos ver essa João de Almeida Castro, como que está essa rua, vamos ver se a gente pega um barco e consegue passar lá na rua João de Almeida Castro. Isso é pedido da Cida, nosso amigo ontem, Laudson Costa pediu para irmos lá no Baixadão, fazermos uma live lá da Colônia do Pescador, da Ilha do Pescador, ali do Baixadão. Bom dia também, a vice-prefeita Selma Suleiman, que amanheceu hoje já muito atarefada, ela que está indo lá para a cidade de Campo Grande, tem uma agenda lá muito extensa, inclusive com o ministro Carlos Marum. Selma, bom dia, parabéns pelo trabalho aí, seu que está sendo desenvolvida juntamente com o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro. Bom dia também, a minha tia Ercília Tavares, lá da cidade de Aracatuba. Kleber Ribeiro, tá ligado? Bom dia, Kleber. Fávio Espíndola, bom dia, meu amigo, bom dia, Robson. Pedra de Arenito, parabéns, é verdade, Pedra de Arenito. Se vocês depois, Flávio, a hora que você pegar seu barco e você que gosta de pescar no Rio Aquidauana, passa aqui na base da ponte, aqui a base da ponte, ela é feita de arenito, ok? Bom dia aí. De arenito também é feito muitas outras construções, naquela época, ainda se encontra nos córregos aqui da nossa região, mas naquela época, era muito comum as pessoas tirarem dos córregos e fazerem muro, tem muro de casa, tem calçada, ali na frente da loja da Maria Elisa, a calçada ali é de arenito. O barco do corpo de bombeiro está saindo ali para mais um trabalho, mais uma expedição hoje. Eomar Chagas, bom dia, Robson. Moro em Campo Grande, mas sou de Aquidauana, amanhã estarei aí na casa dos meus pais. Elizabeth Beatriz Corrano, bom dia, Bolota. Edmilson Claudino Robson, o governador liberou 300 mil reais para Anastasia e 500 mil reais para Aquidauana. Isso mesmo, Edmilson. Não sei se você está perguntando ou afirmando, o governador liberou esse valor para as nossas cidades. 500 mil para Aquidauana e 300 mil para Anastasia, tá ok? Antônio Daniel Lopes, bom dia, bom dia, Robson. Valdemir Almeida, bom dia, moro em Cidrolândia e estou acompanhando o seu trabalho. Parabéns, obrigado. Evanir Lopes, Maria Edneuza da Silva, bom dia, Robson. Ponte Nova já está dando passagem. De moto ou de carro? Maria Edneuza, o pessoal está perguntando se está passando de moto. Por quê? Muita gente não passa aqui na Ponte Velha de moto. As pessoas têm medo, as pessoas têm fobia dessa Ponte Velha. Eles acham que ela vai cair. Eu estou aqui em cima, muita água passando aqui por baixo e eu estou confiante, eu estou tranquilo. Porque naquela época, naquela época, quando eles pegavam algo para fazer, pessoal, era diferente de hoje. E hoje eu tenho mais medo. Se você falar para mim, viu? Se você falar para mim, presta atenção, que tem uma obra ali, uma ponte que acabou de ser construída, toda de concreto, eu vou falar para você que eu tenho medo de ficar em cima daquela ponte. Agora, nessa ponte aqui, construída no século passado, uma ponte com a sua base, de pedra de arenito, com a estrutura dela toda de ferro, só onde passam os carros aqui, pessoal, que é de madeira, sempre eles trocam, dão manutenção, eu não tenho medo algum de aqui ficar. Eu não tenho medo de ficar aqui de jeito nenhum. Agora, se for essas pontes, como muitas delas, essas águas arrastaram, essa sim eu tenho medo. Cida Santos, faz uma live da rua João de Almeida Castro, que agora tudo cheio e pega tudo ali perto da colônia do pescador. Você aí, Cida, pode ter certeza que eu vou fazer uma live lá. Johnny Catarman, bom dia, Robson, forte abraço. Alia Mendes, bom dia também ao Severino, Bernardo, Viegas Leandro, bom dia a todos vocês que fazem parte da nossa live aqui. Olha o talão passando por ali, ele quase que entra aqui na... na lateral da ponte aqui. Eu ia falar pra você, ia dar uma matéria boa ao vivo aqui com um acidente na ponte velha. Bom dia também ao Luiz de São Paulo. Manda um abraço pra Kidauana. Valeu, Luiz. Maria de Neuza, Robson, eu quero saber se na ponte nova já está dando passagem. Ela está perguntando. É que no final tinha um ponto final, então por isso que eu fiquei na dúvida. Eu daqui a pouco vou lá na ponte nova e de lá vou passar essas informações pra vocês, tá ok? Dionísia Martins, bom dia Robson, sou o Akidauanense, mas hoje moro em dois irmãos do Buriti, mas hoje estarei indo ali em Akidau. Obrigado, muita gente mora na nossa região aqui e querem saber notícias daqui. Ontem teve presente aqui na nossa cidade o governador Reinaldo Azambuja liberando 500 mil pra saúde de Akidauana e 300 mil e 300 mil pra Anastácio. Então, todos os munícipes cobrem seus prefeitos que esse dinheiro tem que ser bem empregado aqui nos nossos municípios. E hoje estará presente aqui à tarde o ministro Carlos Marum. Ele que é do MDB tem uma agenda, ele que chega hoje em Campo Grande tem uma agenda extensa lá na cidade de Campo Grande e no final do dia estará presente aqui na nossa cidade com correligionários muita gente se a comitiva ontem do governador porque pessoal que muita gente das cidades vem se a comitiva ontem do governador estava grande imagina hoje aqui na nossa cidade Akidauana com a vinda do ministro Carlos Marum porque muita gente que tem pedido a fazer que tem projeto a ser encaminhado ao invés de ir para Brasília que lá tem que marcar é muito mais complexo eles aproveitam a oportunidade e vem até a cidade para eles vêm até a cidade pessoal para estar conversando com o ministro conversando com o político que vai estar vindo aqui para Akidauana tem um barco ali nas águas vamos ver o que ele está fazendo Carol Decnis bom dia fiquei muito indignada com os bombeiros estavam passando toda hora na frente da minha casa moro bem na frente bem na frente deles e minha casa inundou e eles nem perguntaram se estávamos precisando de ajuda olha aí uma reclamação de uma ouvinte nossa com relação ao trabalho dos bombeiros eu vou depois passar para eles Carol a sua indignação com esse trabalho que foi feito por eles Márcia Arruda Machado bom dia Vanderlei Machado bom dia a todos vocês Carol vou falar para você também que a demanda é muito grande principalmente numa situação dessa numa situação que não é comum porque o Rio Akidauana ele encheu muito rápido da mesma forma que ele encheu muito rápido ele também baixou muito rápido eu sou Ribeirinho dali do João Dias não tinha visto ainda uma situação dessa tanto é que muita gente perdeu muitas coisas as pessoas falam ah por que você não tirou por que você não desocupou a casa porque as pessoas ficam esperando que as águas baixem com que não suba então eles ficam ali naquela expectativa tem muita gente que não sai de casa ele já faz um cômodo mais alto na casa para que a hora que chega a enchente eles consigam ficar ali na casa e o que aconteceu na noite de terça-feira a água foi chegando na madrugada ela invadiu as casas rapidamente invadiu as casas rapidamente sem que muito deles percebesse então infelizmente foram pegos de surpresa da mesma forma também essa água baixou muito rápido nós estamos esperando todo mundo está falando no repique das águas dessa cheia de fevereiro de 2018 mas creio eu que não haverá repique bom dia Sebastião Soares bom dia moro em Campo Grande tem muita água ainda meu Deus é Campo Grande diz que estava chovendo ontem mas a minha a minha alegria é que as águas de Campo Grande poucas delas chegam aqui em Aquidauana as águas mais preocupantes para as nossas cidades de Aquidauana para Anastácio para Miranda são as águas que vem da cabeceira do Aquidauana são as águas que vem ali de Rochedo essas águas são as águas mais preocupantes são as águas que dão um volume muito grande nos nossos rios eu estou aqui bem passando gente a toda hora eu estou bem no meio da ponte eu vou mostrar aqui para vocês passa a moto passa a carro Marcelei Cavallari bom dia eu sou de Miranda aqui está enchendo também beijo Sebastião Soares bom dia moro em Campo Grande tem muita água valeu Sebastião Kleber meu garejo o Vanderlei Machado é de Antônio João obrigado Vanderlei pela audiência e a Marcia Ruda Machado bom dia belo trabalho pessoal eu vou passar aqui as pessoas estavam esperando essa água chegar aqui no meu ponto de vista essa água já chegou não fez muita diferença está passando o carro normalmente aqui na Ponte Velha carro, moto eu já estou indo lá para a Ponte Nova para falar para vocês que tem medo de passar na Ponte Velha qual é a situação da Ponte Nova se a Ponte Nova está liberada para passagem eu pelo nível do rio de ontem que por ali eu passei se você quiser arriscar com sua moto não tem problema mas pegará água eu vou lá para passar essa informação com precisão para vocês o nível do rio Akidawana na manhã de hoje 23 de fevereiro de 2018 chegou a 9 metros e 24 centímetros chegou a 9 metros e 24 centímetros bom dia Didi vê se isso é a hora de um guerreiro como você falar bom dia bom dia Didi Rosana Gomes Lima Cláudia Quirino Reis Loveira sou de Akidawana valeu Cláudia pessoal peço aí desse re Carlos Henry bom dia Madalê E aí Peralta ontem nós estávamos fazendo a nossa live tinha gente de Akidawana Arassatuba gente de Miami nos assistindo então a nossa preocupação é levar a informação até vocês com seriedade e credibilidade hoje 23 de fevereiro de 2018 o tráfico aqui na Ponte Velha nós estamos do lado de Akidawana agora muita gente indo para o trabalho muita gente levando os filhos na escola Akidawana e Anastácio que é uma única cidade Akidawana e Anastácio que são no meu ponto de vista somente politicamente divididas só politicamente divididas e no dia que estava cheio mais cheio o Rio Akidawana que não estava tendo condições de passar o comércio de Akidawana ficou vazio teve lojas eu falei com a presidente da associação comercial a Rita ela disse que 90% das funcionárias dela ela só trabalha com funcionárias mulher são de Anastácio ela estava com apenas 10% dos seus funcionários trabalhando na na quarta-feira isso na quarta-feira hoje sexta-feira Ponte o Rio baixou a vida voltou ao normal hoje sexta-feira continua normal a vida aqui de Akidawana de Anastácio porém muita gente desabrigada ainda muita os ribeirinhos mesmo que moram nas margens do rio Akidawana muitos deles ainda estão com as suas casas cheias d'água um abraço também Luiz Rosário Catiúce Linhares Maidana bom dia excelente trabalho valeu Catiúce Manuel Ambrosio Giovana Consorte Lima eu aqui de Londres Lima Lima está nos assistindo de Londres obrigado não esqueça curta e compartilha nossa live eu estou indo aqui novamente para a Praça da Matriz olha o tanto de gente então o fluxo carro a carro passa um carro só por vez aqui sobre a Ponte Velha muitos motociclistas ou motoqueiro ou ciclistas ou pedestres tem pavor de passar aqui na Ponte Velha eles tem pavor porque ela é uma ponte que passa carro a carro ela faz barulho ela é de madeira eu vou falar para vocês eu confio mais nela do que nas pontes que estão sendo feitas construídas hoje pelo homem as pontes antigas quando eles pegavam um projeto para fazer eles desenvolveram esse projeto que era para eternizar o que eles faziam antes era para eternizar hoje as construções são muitas muito diferentes mas muito diferentes se as casas feitas hoje se as casas feitas hoje se elas fossem na beira do rio pegasse toda essa água que recebe as casas antigas eu falo para vocês pelo menos 70% delas não teria aguentado 70% delas não teria aguentado eu estou aqui no marco dos 100 anos de Aquidauana Aquidauana que completou 100 anos em 1992 Aquidauana que foi fundada em 1882 em 1992 ela completou 100 anos e o prefeito Naego era o doutor Fernando Luiz Alves Ribeiro prefeito Tico Ribeiro mais conhecido como Tico Ribeiro e ele construiu esse marco aqui Bom dia Sônia Denis Gamarra eu também acho a Ponte Velha muito mais segura que legal a Sônia está comigo aqui já tenho uma pessoa que faz parte desse meu pensamento eu fico em cima da Ponte Velha com toda segurança possível toda 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 segurança na Ponte na Ponte 9 eu também fico porque ela é bem antiga agora nas pontes que são construídas hoje infelizmente essas eu tenho medo um abraço também para a Sônia Alessandra Barata a Marilene Silva Mada Bogado Rosilda da Silva Dirce Morel bom dia parabéns bom trabalho Edilson Rodrigues pessoal é com essa imagem aqui no portal dos 100 anos em comemoração aos 100 anos de aqui da UANA ao fundo o nosso maior cartão postal da nossa cidade que é a nossa igreja matriz que eu finalizo essa nossa live vou lá para a Ponte Nova abro uma nova live ali e vou responder as perguntas de vocês tá ok fiquem todos com Deus e te vejo na próxima live e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.